Olha aí, olha aí o desfile sobre as primeiras famílias da colonização colatina. E vem, e é bom jogo. A região de São Silvano, a família de Orestes de São Silvano, pioneiros da colonização de São Silvano. Eu já fiz, inclusive, a história de muitos membros da família. Olha a parte. Então, é o pioneirismo lá em São Silvano. Olha lá, uma família Tardem, família Jardim. Olha lá. Vamos ver o maio ali. Família. Várias famílias, todas de São Silvano. Um registro que fizeram para esse desfile, então, destacando o bairro São Silvano. Olha aí. O padre Fulgêncio, que é o responsável pela igreja matriz de São Silvano. Tem até o padre Nivaldo. Olha aí o padre Nivaldo. As irmãs passionistas têm algumas. Aquele de óculos é o padre Nivaldo. Deixa eu ver mais aqui. Vou passar aqui. Olha aí. O padre Nivaldo. Algumas irmãs passionistas. As crianças vestidas com a batina, né? Para representá-los. Bonito. É. 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 Alguns flash do desfile para vocês. Porque não dá para a gente pegar tudo, né? Desfile que começou às oito horas. Já estamos às nove e meia. Então vai até mais ou menos. Acredito eu. Por volta de meio dia. Então a gente pega alguns flash. Algumas tomadas de imagens. Para você. Do blog repórter paulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra paulomaciel da rádio. E o canal no YouTube. Paulo Roberto Maciel. Tá bom. Vamos dar uma paradinha por aí.